Ele é sempre assim, imprevisível Quem vê, acha que eu tô me esnobando pensando que me faço de difícil É nada disso É ele que falha nos seus compromissos Mente Me engana, quer dizer, pensa que me engana Mas depois ele vem se desculpar Dizer que me ama Que não vive sem mim Mas é só perdoar Aceitar ele de volta Sei lá, acho que ele tá muito preso no relacionamento E depois pula cerca de novo Olha, pra mim não dá mais Pra mim chega Ai amiga, a pior coisa é terminar gostando Mas eu não quero mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau